Os especialistas também defendem a proibição do uso dos inaladores eletrônicos de nicotina nos espaços públicos fechados. Em um comunicado, a OMS afirma que é preciso avaliar se o vapor exalado por estes dispositivos não é perigoso para outras pessoas. A nicotina, um dos componentes dos cigarros eletrônicos, é viciante e afeta o desenvolvimento do cérebro de adolescentes e fetos. Eles não liberam apenas vapor de água como indicado nos anúncios. Eles contêm química e substâncias que podem causar câncer. Apesar dos malefícios, a OMS reconhece que o uso de inaladores eletrônicos é provavelmente menos tóxico para o fumante do que os cigarros convencionais. Os dispositivos eletrônicos não queimam nem usam folhas de tabaco, mas produzem um vapor inalado pelo consumidor. O mercado destes aparelhos está em alta. Em 2013, foram gastos US$ 3 bilhões em todo o mundo neste tipo de produto. A organização estima que até 2030 as vendas devem aumentar até 17 vezes.